Fala galera do Tuk Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Redmi Note 11S versus o Poco M5. Qual será que é a melhor opção de compra pra você em design? No Redmi Note 11S a gente tem uma traseira sendo lisa e fosca. Ele é bonitão demais e ele é super completo, assim como o Poco M5. Ele vem com uma traseira aqui sendo fosca, só que ele tem uma textura. Isso é sensacional porque não aparece as marcas de dedo e também é mais difícil de aparentar os riscos. E olha só, esse conjunto de câmera, ele tá bonitão demais. Os dois são bem completos, contam com desbloqueio na lateral da tela no button power. Os dois com o infravermelho, que isso é sensacional. Que através do infravermelho a gente consegue tá controlando ar-condicionado, televisão, câmera, projetor. Tudo que a gente quiser fazendo o nosso smartphone de um controle remoto. Eu tenho um aplicativo que se chama Mi Remote que já vem instalado em todos os Xiaomi. E é através dele que a gente controla toda a nossa casa. E ele é totalmente gratuito. Outra coisa é que os dois contam com o NFC, que você cadastra o seu cartão virtual e paga aproximando. E tem uma função super legal que se chama carteira. E aqui nessa carteira que você vai cadastrar os seus cartões e pagar aproximando, isso quebra um baita de um galho no dia a dia. Outra coisa é a entrada pra fone de ouvido e o áudio estéreo, saindo o som pela parte de cima e pela parte de baixo do smartphone. Então eles estão bem completos. Nas suas telas a gente já vai ter uma boa diferença entre eles. Porque no Redmi Note 11S a gente tem uma tela sendo AMOLED de 6.43 polegadas. É uma telinha muito bonita e é uma telinha de 90 Hz. Mas na questão de fluidez de tela, eles vão ser a mesma coisa porque as duas telas são de 90 Hz. Só que a tela do Poco M5 é uma tela tipo LCD IPS de 6.58 polegadas. Então a gente vai ter essa diferença da tela AMOLED pra tela LCD IPS. E na questão de fluidez, como eu falei, as duas tem 90 Hz. É claro que a melhor tela é a tela AMOLED. Porque aqui na tela AMOLED do 11S a gente tem os pixels pretos desligados. Então a gente tem automaticamente a economia de bateria. Porque os pixels pretos estão desligados. Por exemplo, se a metade da minha tela tá colorida, a outra metade tá na cor preta. Na cor preta não vai tá consumindo energia. Então isso é sensacional e automaticamente a qualidade de imagem já fica melhor. Então a melhor tela é do 11S. Mas falando da potência de cada um, o processador. No Poco M5 ele veio com o processador da MediaTek, o LG 99. Que é um processador potente demais. E ele conta com 4 de memória RAM. E aqui no Redmi Note 11S a gente conta com, é do MediaTek também, da MediaTek. E a gente conta com o LG 96. Que é um processador também potente pra caramba. Vai rodar sim em todos os jogos com a maior fluidez e tranquilidade. Ele vem com 6 de memória RAM. Na questão de processador, como eu falei, os dois vão rodar tudo. Só que a gente quer saber qual que é o melhor mesmo. E pra gente ter esse resultado, a gente faz o teste no Tutu Benchmark e mede a pontuação. Qual bater a maior é o melhor processador. E pasmem porque eles quase batem a mesma pontuação. No Redmi Note 11S bate cerca de 302 mil pontos. E no Poco M5 355 mil pontos. Eu tentei mostrar o jogo, mas ele só abriu agora. Porque a internet tá bem lenta. Mas, no 11S, como eu falei, bate cerca de 302 mil pontos. E no Poco M5 355 mil pontos. Então, o processador dos dois são bons. Os dois vão rodar tudo. Só que o Poco M5 ainda é mais potente do que o Redmi Note 11S. Outra coisa que é bem importante são as câmeras. No Poco M5, a gente tem um conjunto de três lentes traseiras. São um conjunto muito bonito. A principal é de 50 megapixels com sensor da Samsung. Uma lente de modo retrato de 2. Uma lente macro de 2. E a de selfie é de 5 megapixels. Já no Redmi Note 11S, um conjunto de quatro lentes traseiras. A principal é de 108 megapixels. Uma grande angular de 8. Uma modo retrato de 2. Uma lente macro de 2. E a de selfie é de 16 megapixels. Eu acho que os dois estão se saindo muito bem quando se fala em câmeras. Vamos colocar aqui na opção de vídeo. Para a gente ver a possibilidade de gravar vídeos aqui que a gente tem aqui. Nos dois, vocês conseguem estar gravando em 1080 com 30 fps. Então, os dois estão se saindo bem na questão de câmeras. Mas deixem nos comentários qual é a melhor na sua opinião. Outra coisa que é importante é a bateria. Os dois contam com uma bateria grande de 5.000 mAh. Então, vai durar o dia inteiro. Vai durar e longo das partidas. E lembrando que os dois estão bem atualizados. Estão com o Android 12 na MIUI 13. Então, eles estão bem atualizadinhos. E outra coisa é a questão do custo-benefício, né? O Poco M5 veio custando cerca de R$ 1.800. E enquanto o Redmi Note 11S custa cerca de R$ 1.600 a R$ 1.700. Na questão de tela, a melhor tela é a tela AMOLED do 11S. Em processador, o MediaTek Helio G99 é o melhor do Poco M5. Em bateria, eles têm a mesma miliaparagem. Deixem nos comentários qual que é o melhor na sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.